O que é a Igreja de Cristo? Boa noite, prezados amigos e irmãos em Jesus Cristo. Deus nos concede esse privilégio de estarmos aqui reunidos como Igreja de Cristo para estudarmos um pouco mais os assuntos concernentes às palavras de Deus. E teremos um texto hoje muito bom e mais algumas informações, estudos para manter o povo de Deus informado para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. Este é o nosso trabalho e Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido e veio para desfazer as obras do diabo. E o assunto de hoje, nós estamos perguntando quem você está imitando. Hoje as crianças principalmente começam a imitar os jogadores de futebol, as tatuagens, as roupas, os artistas de novela, de cinema. E normalmente, nós já mostramos várias vezes, essa mídia controla a mente das pessoas desde criança. E quando você menos espera, você está imitando um falso profeta, o jeito dele falar, o jeito dele proceder. E tem sido coisas assim muito ruins que tem acontecido e as pessoas não percebem. Igual Jesus disse em Mateus 24 no sermão profético. Diz assim, e não perceberam. E não perceberam. Então, é só uma advertência que nós vamos fazer, mas muito importante, que você vai ver os detalhes de uma semana, de um mês, de um ano, de dez anos, vinte, trinta anos, você torna-se uma pessoa viciada. Em vez de adquirir virtudes, você adquire vícios. E esses vícios vão te atrapalhar a vida inteira e fazer você perder até a vida eterna, a salvação. Então, nós trabalhamos nesse sentido de levar informação para que os escolhidos de Deus não sejam enganados. Porque o engano é muito grande, nós já falamos várias vezes, o mundo de aço no maligno, né? E nós temos que tomar cuidado. É sem perceber. Quando você vai ver, já está arriscado do livro da vida. Eu queria deixar aqui um abraço para a nossa irmã, Stephanie Cassani, que mora lá na Suíça, que tem acompanhado o nosso trabalho com a família dela. Um abraço aí para vocês, Stephanie. O nosso irmão Ismael Santos, lá de Lisboa também. Fico contente com os assuntos de vocês. Eu me inscrevo no canal de vocês. Eu vou lá pesquisando, buscando informações. Agora mesmo, um amigo aí estava falando aqui, um irmão. Ah, mas você se inscreveu no meu canal? Que alegria, não sei o quê. Pois é, irmão. Me inscrevo no canal de todos vocês. Eu vou entrando, pesquisando um por um. E vou garimpando para pegar informação para a gente fazer o programa melhor possível, né? Mas naquilo que os irmãos estão vivenciando, eu corro atrás. Queria deixar um abraço aqui também para o irmão Mário Dalmidi Paulino, lá de Angola. Um irmão também que participa dos nossos estudos aqui já há muito tempo, né? E tem lutado aí com a gente nessa causa. E muitos outros, né? Esses foram alguns que eu pesquisei essa semana, né? E rapidamente eu lembrei. Então, para a gente dizer para esses nossos irmãos que estão longe aqui do Brasil, que nós estamos juntos. Somos a Igreja de Cristo, o Corpo de Cristo. Não se sinta distante do Brasil. Vocês estão aqui no nosso coração, estão aqui como o Corpo de Cristo. E é um prazer sempre estarmos juntos com vocês nessa obra. E assim tem muitos irmãos dos Estados Unidos, do Japão, de outros lugares, né? Da Europa, outros lugares também. E a gente vai trocando ideia e informação. Eu fico contente de saber que nós estamos... Não estamos sozinhos aqui nessa face da Terra. Temos irmãos para todo o continente. Vamos entrar aqui no nosso assunto. Deixa eu sentar aqui. Para a gente... Acho, ó... Vão dizendo aí para mim, né? Está bom o som e está boa a imagem. Tudo tranquilo, não é? Não está travando. Está jóia. Eu coloquei um software aqui. Que ele trabalha com um overclock. Acelera um pouco o processador. Então, não fica lento. Eu tenho vários programas abertos aqui ao mesmo tempo. Vamos passar aqui para outra sala. Aqui. Quem você está imitando? Então, isso é uma coisa... Desde criança, as crianças... Primeira coisa que começa a imitar os pais, né? A menina pega o sapato de salto alto e começa a andar como se fosse a mãe. Queria vestir o vestido da mãe. O menino, a criança, pinta o bigode assim no rosto, né? Querendo imitar o pai e vai por aí afora. Então, isso é um instinto natural, normal e bom. De nós imitarmos as pessoas. Então, a palavra de Deus diz assim... Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, este é o texto-chave para a gente entender, para a gente não se perder nessa jornada. Vamos passar aqui. Então, vamos começar aqui com Filipenses capítulo 3. Isso aqui é muito bom, né? Filipenses 3. Eu vou colocar aqui... São uns 15 versículos. Nós vamos ler, ó. Adoro ler textos bíblicos, né? Porque assim a gente está buscando a palavra de Deus. Em oração nós estamos nos dirigindo a Deus. E aqui Ele está através da palavra dirigindo a nós. Então, vamos lá. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Eu gosto porque aqui a gente lê devagarinho, faz uma pausa, comenta, né? A gente, vamos dizer, se delicia com a palavra de Deus. Aquela leitura, às vezes, que a gente faz, está correndo no carro ou no outro lugar. Aqui nós vamos juntos, né? Deliciando dessa leitura. Então, regozijeis no Senhor. O nosso prazer, a nossa alegria, o nosso regozijo, o nosso desejo, está no Senhor. Agora, isso que Ele fala, que eu falo para os irmãos sempre, vou até botar em letras maiúsculas aqui. Olha. Olha lá. Olha o que Ele fala aqui. Eu sou imitador do apóstolo Paulo também, como Ele é de Cristo, né? Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. Está vendo? Aquela coisa, para repetir, irmão, o aprendizado, se você só lê uma vez, só lê você aprende 10%. Se você lê e vê o visual, você aprende 20%, 30%. Se você lê num grupo, você está participando ali, está questionando, está estudando ali no grupo, você aprende 50%. E quando você começa a ensinar, você aprende quase 100%. Ou seja, nós estamos aprendendo todos os dias. Então, por isso, nós usamos audiovisual. Se eu estiver só falando os textos aqui, eu estou falando e mostrando. Então, você fixa mais. E esses textos muito importantes, eu sempre volto. Se eu falar um texto aqui, daqui 40 anos, vou falar esse texto de novo, já esqueceu. Então, eu uso essa estratégia, eu pego um fato mais antigo, um fato mais recente, e estou sempre misturando a mensagem, para você estar sempre atualizado. E para mim também, para eu não esquecer, deixa eu ver aqui, já tinha apagado, fiz um negócio aqui. Então, por que ele faz isso? As mesmas coisas, né? Deixa eu ver aqui, faltou uma S aqui, eu vou colocar. Então, ele diz, não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. É segurança para vós. Entenderam? Porque a nossa mente, ela se perde com o tempo, com o problema, com o estresse, e tantas outras coisas que tem que prestar atenção. Então, isso é uma sutileza, não é de chatear a pessoa, mas é para a sua segurança, para a minha segurança, que nós vamos relembrando de todas as coisas que têm acontecido na nossa vida. Repetindo isso aqui, ó. Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor, e não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas. E é segurança para vós. Então, é um trabalho aqui de amor, de carinho. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Então, guardai-vos dos cães, são aqueles cães gulosos. Diz aí, em 53, que se diz, são pastores que nada sabem. São preguiçosos, são dados ao sono, dados à bebida, e que não sabem nada da palavra de Deus. Então, guardai-vos desses cães, desses maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. A circuncisão era aquele problema de judeu e gentil. Circuncisão é a fimose, aquela postectomia que o homem faz cortando o prepúrcio, né? Aquela pele que tem no pênis. Então, eles diziam assim, não, para você ser judeu, você tem que fazer aquilo. Com sete dias de nascido, o judeu vai lá e faz a circuncisão no filho. E eles queriam passar isso também para os gentios. Aí diziam, não, nós já somos livres da circuncisão. Que quando Jesus veio, ele já nos livrou disso daí. Ele já levou todos os nossos pecados e ele pagou na cruz. Então, principalmente, Pedro estava cobrando isso lá dos gentios, como eles também se tivessem que comportar como se fossem judeus. Aí, apóstolo Paulo deu um chega para lá nele, naquele bom sentido, né? Ele ficou tranquilo e resolveu isso. Então, para a gente guardar desses cães de glúteos para toda hora. E as pessoas hoje, eu conversando recentemente, uma pessoa daquelas religiosas, irmão, mas falou tanta besteira, tanta besteira, que eu olhava assim para a pessoa e ela se achando o máximo, né? E olhando para mim, dizendo assim, a cara dela dizia, você é um idiota, ela quase que ria. Contou um sonho que acho que nem no inferno alguém sonhou um negócio tão maluco daquele. Eu olhando assim para a cara da pessoa, porque o sonho que eu falo, ela pensou que eu fosse ficar assim, e traduz para mim o que eu falo, olhando assim para aquele ar de perplexidade. Irmãos, guardai-vos dos cães, dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Coisa terrível, terrível, terrível. Então, aí eu faço sempre, como eu digo para os irmãos, eu faço a cara de mais bobo possível. Eu não vou brigar, não vou discutir com uma pessoa dessa aqui, eu vou perder tempo. Aí eu olho, 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 a pessoa fala, 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 quando eu não estou aguentando mais, aí eu peço licença, saio à francesa e vou embora. Mas o nível de ignorância das pessoas, e as pessoas estão no sistema religioso, elas se sentem como se fossem as pessoas mais sábias do mundo. É um troço assim, absurdo, absurdo. Você vai falar de Deus, os caras falam de futebol, de novela, de filme, de Hollywood, de Disney, fala nome de políticos, de artistas, fala tudo. Pergunta uma palavra de Deus. Irmão, tem feito essa pergunta que eu falo aqui de Salomão? Salomão tinha mais de mil mulheres. Quantos filhos? Irmão, que a pessoa chegou assim e falou direto para mim, não teve uma pessoa até hoje. E é aí que nasce todo o sistema religioso com Salomão e as prostitutas dele, construindo um templo para todos aqueles demônios. Porque isso é uma coisa que eu descobri aí uns três, quatro anos, e vim pesquisando, estudando, e ninguém sabe disso. Você pergunta pessoas já, pastores antigos, negócios, ninguém sabe. E é algo muito importante, faz toda a diferença de ver um sistema religioso, e ele está aí. Então você vê como que é importante a gente guardar dessas pessoas. Seguindo, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Tinha que cortar aquele pedaço da carne, porque senão o judeu não era salvo. Então a nossa circuncisão já foi feita por Jesus na cruz, ele levou todo o nosso pecado, toda a nossa carne. E aqui é muito importante a gente saber isso, não confiamos na carne. Nesse momento político, de insegurança aqui no Brasil, aí todo mundo depositou a confiança em Bolsonaro. Aí o Sérgio Moro, todo mundo, a confiança no Sérgio Moro. No passado, Fernando Collor de Merlo, o caçador de Marajá, ele caçou com a caderneta de poupança do povo, esse maçom. Caçou a caderneta de poupança dos pobres. Então é muita decepção, porque às vezes nós confiamos na carne. É um instinto já material nosso, da gente sentir seguro quando você está com muito dinheiro, sentir seguro quando você está com saúde, sentir seguro quando você está com muitos amigos, sentir seguro quando você está com vários empregos e garantido. E a palavra não tem jeito, o justo sempre viveu e viverá pela fé. É esse sentido, eu vou entrar mais adiante do programa, nessa parte, para vocês verem como às vezes a nossa segurança está tão voltada para os homens, e a palavra de Deus, maldito homem que confia no homem, na carne. Então não tem jeito, nós estaremos sempre confiando no Senhor. O justo e Deus, é impossível agradar a Deus, servir a Deus, se não for através da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. e ele fala da carne, ele diz assim, ah, mas pediu três vezes a Deus para tirar os espinhos que ele tinha na carne. E várias pessoas já me perguntaram, ah, doutor Pedro, você sabe o que é esse espinho na carne? Isso é médio? Que doença é essa? Era uma lepra? Era uma alergia? Alguma coisa? Não, o próprio texto descreve isso direitinho. Esse espinho na carne eram demônios. demônios que ficavam atacando o apóstolo Paulo, que chamava espinho na carne. E o apóstolo Paulo, um homem tão fiel, temente a Deus, um cara que depois de Jesus, para mim, no Novo Testamento, foi o cara que mais fez. Fez quase todo o Novo Testamento, ele escreveu quase todo. Então, esse apóstolo Paulo chega três vezes e pede a Jesus para livrar do espinho na carne. E Deus não tirou dele o espinho na carne. Porque falou, isso são mensageiros de Satanás, para te perturbar. E tem isso, todo mundo tem, na sua casa, no seu local de trabalho, em todo lugar tem. Os mensageiros de Satanás. Porque o anjo do Senhor acampa ao nosso redor e nos livra de todos os males. E os mensageiros de Satanás, eles andam ao derredor, é uma roda mais distante de nós, bramando como se fosse leão. Ele nunca foi, não é e nunca será o leão. É sempre uma gazelazinha, esse povo de Satanás espinho na carne. São pessoas de mais baixo nível, instrução e tudo. E é assim que o apóstolo Paulo tinha que aguentar isso. Aí Deus falou para ele, olha, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Então é assim que o cristão sempre viveu. E é gostoso se viver assim pela fé. Porque você sabe que você não está vivendo por si só. Mas tem um Deus que está vivendo por você. E através do Espírito Santo, nós somos o templo do Espírito Santo, Ele habita em nós. Então é isso, meu irmão. No fé, tranquilidade, no tempo oportuno, Deus resolve aquilo. É no tempo de Deus. Sabe por que ele diz? Para você não se ensoberbecer das grandes revelações que eu vou te fazer. Então quanto mais espinho na carne você tem, mais Satanás, ele sabe, esse é um servo de Deus. Deus vai ganhar muitas almas, vai fazer um bom trabalho aqui. Então ele fica ao derredor. Mas não consegue nada, a não ser destruir a própria vida. O espinho na carne não tem utilidade nenhuma, a não ser para a própria destruição da pessoa. Ele não consegue destruir ninguém, mas destrói a própria vida dele, das pessoas que estão ao redor dele. Então não seja um espinho na carne. Seja aquela pessoa portadora do Espírito Santo que Deus lhe disse, eu vou te dar a vitória. Isso é para que você não fique soberbo, eu vou te usar em muitas revelações. Então é assim que o justo vive. É inveja. A pessoa não consegue servir a Deus, tem uma vida frustrada. E esses espinhos na carne, pode ser sua sogra, seus pais, o seu patrão, o seu irmão, tia, o seu vizinho, ou um político. Pode ter. E isso Satanás usa sempre, sempre foi assim, infelizmente. Infelizmente são assim as pessoas que preferem ser templo de Satanás para ser espinho na carne. E isso que o apóstolo Paulo fala aqui, que nós não confiamos na carne. O Espírito não tem espinho, é só na carne. Então ele diz aqui, eu fui circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim. Hebreu de Hebreus, segundo a lei, fui fariseu. Então ele está dando o atestado dele aqui. Ele era cidadão judeu. Ele tinha duas cidadanias, como cidadão romano e como cidadão judeu. Então eu digo, ele serviu lá o anticristo, como judeu, na sua sociedade secreta. E ele serviu ao falso profeta no sistema do falso profeta romano. Então de tudo isso que ele participava com as duas bestas de Apocalipse 13, ele estava trabalhando com elas. E de repente Deus tira e separa esse homem. E Satanás ficou muito furioso por isso. E até hoje, há de espinho na carne para acabar o trabalho que o apóstolo Paulo fez. Então isso são coisas naturais. Não é? Então aqui para vocês não esquecerem que o apóstolo Paulo tinha duas cidadanias. Ele era romano e judeu. Vamos mais adiante. Versículo 6. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Ele era um cara que cumpria a lei. A lei é essa daqui, a lei judaica é essa, a lei romana é essa. Ó, cristão aqui, vão matar, vão perseguir. E ele seguia isso. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça, que está na lei. Ele era irrepreensível, ele era fiel à lei. Mas o que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Está aí, ó. Nesse versículo aqui ele diz, ó, tudo isso que eu passei, que eu vivi, chegou um dia que eu acordei. Vida totalmente perdida. Tudo aquilo que eu vivi, quando eu encontrei Jesus Cristo, eu coloquei aquilo. Tudo tempo perdido. Dinheiro perdido. Viagens perdidas. Trabalhos perdidos. Tempo. Tudo passou perdido. E assim, quando chega, às vezes, no final da vida, as pessoas suicidam, aí querem se arrepender e fazer tudo o que não fez de novo, não conseguem fazer, ficam desesperados e suicidam. E eu estava lendo, né, eu gosto muito de ler, leio sempre, muito, muitos livros digitais, mesmo em papel, olhando que o número de suicídios com essa crise mundial aumentou muito. Esse é o trabalho, o desejo de Satanás é esse. As pessoas, as pessoas são fracas, não vivem pela fé, vivem pela carne e acontece isso. Entenderam como que é importante o justo viver pela fé? Não precisa dizer que o injusto, ele não vive pela fé. Ele vive como os espinhos na carne, em templos de Satanás. Eles vivem da injustiça. Não tem algo de importante para fazer. São pessoas que se julgam inúteis. Ah, mas tem aquelas pessoas que são servos de Deus, estão vivendo, têm uma vida produtiva, uma vida boa. Então, vão perturbar essas pessoas. Você está falando, parece que o doutor Pedrosa está falando para mim isso hoje, na minha família, no meu local de serviço, não é assim? Pois é. Parabéns, porque você é um servo de Deus, tem um Espírito Santo. Aí, depois, com o tempo, você vê que aquelas pessoas são demitidas, separam da família, viram alcoólatra, drogados, homossexuais, prostitutas. E para recuperar depois? Muito raramente uma dessas pessoas recuperam. Então, o que é mais interessante, como o apóstolo Paulo falou aqui, que Deus revelou a ele, né? Viver pela fé. Ele deu tudo aquilo que ele tinha na carne. Ele era um cara inteligentíssimo. Ele era um cidadão super conhecido. O Gamaliel era, vamos dizer assim, o grão mestre de lá. Era o reitor da universidade, lá naquele tempo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel. O apóstolo Paulo não era idiota. Você vai dizer, poxa, mas por que aqueles idiotas, esses pinhos na carne, ficavam debochando dele? Não sabiam nada. A inveja é coisa de satanás. Então, é isso, irmão. Faz o seu trabalho, pela fé, confiando no Senhor, que isso te dá a vida eterna. Te dá paz, te dá tranquilidade, te dá segurança. E nunca mais você vai precisar ficar olhando para a vida dos outros. Você vai ver esse cara que serve o diabo na sociedade secreta? Eles querem saber da vida de todo mundo. Bota o chip, marca o que o cara compra, o que ele viaja, o que ele não compra, onde ele foi, que horas saiu, que chegou. Eles querem saber a vida deles, uma vida desgraçada. Ele quer esconder. Quer esconder porque é uma vida vergonhosa, para ninguém saber. Você vai ver aqui como a minha vida é. Eu chego aqui, falo conto, converso tudo com os irmãos aqui, pelas redes sociais. Eu sempre disse, se nós tivéssemos que esconder alguma coisa, teríamos que esconder essas coisas de alguém que vai nos julgar um dia. Você consegue esconder essas coisas dele? Não. Então, caminhe em paz, tranquilidade. Faz parte da vida e deixa lá os mensageiros satanás, o dia deles chegam também. Passa tão rápido. Deve dar uma frustração para a pessoa dizer, eu não consigo fazer nada de bom. Mas então eu pego e vou ser mensageiro satanás. Vou perseguir os servos de Deus. Quantos perdem seus empregos no local de serviço? Quantos casamentos são desfeitos quando as pessoas não têm essa fé, que não sabem bem Jesus Cristo? Porque a pessoa quer viver na carne. Eu sempre procurei viver na fé, desde criança. Desde criança. Não é? Então, isso aqui. Então, esse homem, quando ele fala assim, o que para mim era ganho, dei tudo por perda. Perdi tudo. Conheci Jesus Cristo, o conhecimento de Deus. Oito. Aí vem aquele que eu gosto, que eu falo muito. E, na verdade, tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Com esse conhecimento, você consegue todas as coisas. A palavra de Deus, através do próprio apóstolo Paulo, ele diz assim, Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. É muito bonito, né? Posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Então, o tempo perda todas as coisas, da carne, né? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Pelo qual sofri a perda, não é de algumas não, de todas estas coisas. Porque, agora, quando eu pude comparar o conhecimento de uma pessoa que não conhece Deus, aquelas coisas do mundo, carnaval, filme, novela, cachaça, uísse, cocaína, maconha, homossexualismo, prostituição, roubo, corrupção. Esse negócio, tudo para ele. Pô, eu sou esperto, olha aqui, como não sei o quê. Quando ele conhece a maravilhosa graça do Senhor Jesus, ele diz assim, Aquilo não valeu nada. Porque a única coisa que presta que Jesus vem buscar aqui, é a igreja dele. Naqueles templos do Espírito Santo, o resto, o valor zero, o valor zero. Não tem valor algum. E a pessoa passa a vida inteira juntando o lixo que ele chama aqui, escória, fezes, cocô, xixi, urina, bosta, merda. Tem que falar o português, porque esse povo do diabo não entende. Falar escória, meretriz, eles acham que é um elogio. É isso que é a vida dessas pessoas. Que o apóstolo Paulo viveu isso e falou, gente. Quando você compara, você consegue chegar a isso. Eu as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. Mas eu falei para as pessoas, no passado a gente escrevia exames de fezes, você não botava pedido de exames de fezes, exames de urina. Você botava exames de excrementos, de escórias. Ah, como é que estão as escórias do paciente? Ah, eles elevaram um pouco, ele está fazendo insuficiência renal. As escórias seriam a uréia no sangue. Então, gente, esse termo era um termo, até hoje nós usamos esse termo na medicina. Mas se refere a catabólitos que a natureza despreza, coisas que não prestam, coisas que a natureza joga fora. E é assim que o apóstolo Paulo descreve. Como é que você quer ganhar a Cristo? Joga todo esse lixo, essas escórias, essas fezes da tua vida. Você vai ver assim, poxa, me permitem falar em português, claro. Chegar assim diante de Deus. Deus, a minha vida é uma merda, é uma escória. Passei a vida inteira. Não consegui ser nada a ninguém. Simplesmente eu consigo ser espinho na carne. Satanás dentro de mim, eu vou destruindo e infernizando a vida de todo mundo. É isso, irmão. Para você valorizar a sua vida, você fala, mas meu Deus, quanta luta, quanto trabalho. Como que eu cheguei até aqui? Olha o que eu enfrentei nos meus estudos, na faculdade e no meu trabalho para criar meus filhos. Quanta luta, quanto trabalho, infernidade, lutas. Até aqui você venceu pela fé. Tua vida é o quê? É uma bênção. Sua vida não é uma vida de escória. E esse próprio Deus reconhece isso. Ele vai reconhecer isso de você. Será que Deus não sabe discernir o que é uma escória, o que é uma bênção? A palavra de Deus diz, nem se seu filho pedir um pão, nós que somos humanos, não damos uma pedra. Quem dirá o pai? Nosso pai que está no céu. O que nós pedimos, ele não nos dará muitas vezes mais. Então, esse é esse termo, esse contexto da vida de apóstolo Paulo, por isso que ele disse, ele falava com muita confiança, disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que ele tinha certeza do que ele era e do que ele é hoje. Você vê que coisa bonita, nós temos tantos exemplos na vida. As pessoas estão imitando aí esses cantores, todos cheios de droga, de tatuagem, jogadores de futebol, a como se veste. Pelo amor de Deus, gente. Os políticos. Nós vamos falar aqui, vou chegar mais adiante e falar de comunismo. Como é que pode um cristão, diz, eu sou comunista, seguindo os maiores assassinos do mundo. Os maiores assassinos do mundo. Corruptos, homossexuais, sacrificadores de crianças, gente. Vou falar direto aqui, vou mostrar, mas é a própria igreja católica, irmão. Está lá com o símbolo dos iluminatis. Eu vou mostrar aqui vários. A época aqui de Constantino, os cristãos verdadeiros não quiseram entrar nessa mutreta, nessa confusão, nesse espinho na carne. Ela falou, não, nós somos igreja de Cristo, não temos nada a ver com isso aí. O que é que eles fizeram? 700 anos de santa inquisição contra a igreja de Cristo. Essa que está aí junto com o comunismo, com a China, a igreja católica, que eram os antigos cavaleiros templários, irmãos. Faziam a mesma coisa que fazem hoje. Está lá com 100% de homossexualismo. O que é que isso tem a ver com o apóstolo Paulo, com Jesus Cristo, com a palavra de Deus, gente? O Vaticano não simboliza, pelo menos alguns católicos que eu conheço, não representam. Aquilo representa o inferno, gente. Como a ONU, que eu sempre falava, é um comunismo, é um antigo desenferno. Onde está o Conselho Mundial de Igrejas? Ninguém fala nisso. Eu fiz estudo, para fazer uns estudos, para falar, eu estudo um ano, dois anos, pesquiso, pesquiso. Pesquisei quase mil igrejas na época do Conselho Mundial de Igrejas lá. Hoje vocês viram o que é a ONU, o que é a Organização Mundial de Saúde, ligada extremamente ao comunismo da China, que aqui no Brasil matou já 25 mil pessoas. O que o diabo usou para matar essas pessoas? A desgraça do carnaval, gente. Não tem crente que vai no carnaval. Crente não, irmão. Isso não é crente. Isso é falso profeta. A palavra de Deus diz aqui, para a gente guardar desses falsos profetas. Então, entenderam o que é a escória e o que você é? Está vendo? 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. O justo vive da justiça. A justiça vem de quê? De Deus. Através de quê? Da fé. Olha, irmão, se a gente fosse depender desse mistério da injustiça que opera no nosso meio, há dois mil anos que esse apóstolo Paulo falou, segundo Tessalonicenses 2, do tempo da apostasia, do afastamento de Deus, do tempo da injustiça, do tempo que vão construir o templo lá em Jerusalém. Por isso que a igreja católica, o patrão em cima de Israel, vai entregar Jerusalém lá, para eles construírem esse templo para o capeta, que é o próprio, a besta que vai se assentar lá. Um andrógeno, um homossexual, que vai se assentar lá querendo parecer Deus, mas não tem nada de Deus. Meu irmão, nós já falamos aqui em Amorce, a palavra de Deus diz, mas tudo eu revelo aos meus profetas, aos meus servos, antes mesmo de falar para ninguém. Nós sabemos as coisas muito antes do que os políticos, do que os juízes, do que os satanás, do que as prostitutas, do que os ladrões, dos assassinos dele. Deus revela a gente, a gente vê tudo aqui na palavra dele. Muito antes do que essas pessoas, olha quando falavam 40 anos que o anticristo é homossexual, que o mundo ia ficar cheio de homossexuais, está aí. Isso é cumprimento da palavra. O Vaticano, 100% de homossexualismo lá, que vergonha, gente. Que vergonha aqueles homens falando em nome de Deus. E pior do que isso, os católicos aqui, não será que são analfabetos, não sabem ler? Sabem, irmão, sabem ler, mas o problema é esse. Que esses mensageiros satanás que estão dentro deles, o príncipe deste mundo, cegou o entendimento das pessoas. É a operação do erro. O que é certo, eles conseguem ver como que é errado. O que é errado, eles conseguem ver como certo. São esses que o profeta Isaías descreve, que tem esse espinho da carne satanás dentro deles. O que é luz, eles chamam de trevas. O que é trevas, eles chamam de luz. O que é doce, eles chamam de amargo. O que é amargo, eles chamam de doce. O que é certo, eles chamam de errado. O que é errado, eles chamam de certo. Satanás. Então, a vida deles é o oposto que o apóstolo Paulo fala. A vida deles é uma escória. É fezes, excrementos. E Satanás diz, olha, o excremento, você é Deus. Você é Deus. E o cara tem uma vida de merda, de excremento. Você já viram isso? Drogado, prostituto, homossexual, corrupto, ladrão. Você não tem parente na sua família assim, não? Nos locais que você trabalha? Nos vizinhos? E eles não conseguem ver, irmão. Não conseguem ver. Que maldição, né? Por isso, eles vão imitando Satanás. Eles acham que eles são felizes, que não sei o quê. Aí, quando acorda, igual o apóstolo Paulo acordou, que ele viu, acontece essa diferença, que ele compara que a vida pela fé é ter o conhecimento de Deus e a vida que aquele homem da alta sociedade judaica e romana ele viu que a vida dele era uma merda. Tem que falar a expressão correta, irmão. Quantas pessoas estão assim? Enche a cara de uísque, cachaça, vinho. Ah, para ficar feliz. Nunca bebi, irmão. Nunca fumei nada. Nunca. Não preciso. O que nos torna felizes é essa graça maravilhosa de Deus. Você imagina eu trabalhando, fazendo anestesia. Em Nova York, eu via quatro anestesiologistas trabalhando numa sala com um paciente. Eu já vou para 42 anos, mesmo no serviço público. Aqueles doentes, para morrer, os casos mais graves. faz a diferença. Todos esses mensageiros de satanás, que eu sei que são, que debocham, criticam, querem te humilhar, no final da cirurgia um olha para o outro, baixa a cabeça, como diz lá na minha querida Minas Gerais, põe a viola no saco, e eu digo, oi pessoal, tudo bem? Até o próximo plantão. Boa noite para vocês. Eles ficam com uma cara, irmão. Eu não vou dizer aqui, como a gente diz lá em Minas Gerais, uma cara de aquela coisa suja. É assim, irmão. Mas eles não mudam a vida deles. Tem aquela vida de M, de maçonaria. Estão lá, sou maçom, sou maçom, sou Deus. Igual aposta o Paulo. Era maçom. Ele diz aí, 1 Coríntios 3.10. Hoje eu sou o sábio arquiteto. Única vez que aparece a palavra arquiteto na Bíblia. Mas não fala de grande arquiteto do universo. Porque aqui, arquiteto é construtor. Ele diz, hoje eu sou o construtor. Mas o fundamento que eu coloco é Jesus Cristo. E ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Acabou. Olha a diferença de vida desse homem. O cara, seu lado da M, encontrou a maravilhosa graça de Cristo. E olha o estrago que ele fez no inferno. Esse povo todo ao nosso redor. Bramando como se fosse um leão. Uma vida de merda. De ignorância. O príncipe deste mundo, segundo o entendimento deles. Aí logo, logo estão morrendo. Estão suicidando. Estão matando. Estão corrompendo. Pecado. Prostituição. Suicida. Está vendo a diferença do que o apóstolo Paulo fala? Então, eu gosto muito de citar isso, irmão. E falar um termo claro. Porque às vezes o cristão fica reclamando. Poxa, mas a vida está ruim. Irmão, está ruim, mas você chegou até aqui sem matar. Você chegou aqui sem matar. Sem precisar mentir. Sem precisar se prostituir. Sem precisar queimar a rosca. Que nem um montão dessas bichas aí servindo Satanás. Mas homem, mulher, toda nessa promiscuidade. Você chegou até aqui, irmão. Como eu cheguei. Sem precisar participar de nada disso. O caminho é estreito. A palavra de Deus fala. Você tem dois caminhos. O caminho largo e o caminho estreito. As pessoas estão no caminho largo. Não tem fé para caminhar nesse caminho estreito. Irmão, vou dizer para vocês. Eu estou falando aqui para muitas mulheres aqui. Que eu sempre falo. Aquelas mulheres virtuosas. Aquelas mulheres de Deus. Que a palavra de Deus pergunta assim. Quem a achará, mulher virtuosa? O teu valor muito excede a de um rubi. Quantas vezes que vocês saíram com as nádegas de fora no carnaval aí? Quantas vezes? Quantas vezes que você estava lá no meio desse pessoal? Nunca. Nunca, irmão. Nunca. Então você é exemplo. Você é vida. Você é vitoriosa. Isso aqui diante da gente. E quando chegar diante de Deus, no céu não entra pecado. Não adianta dar dízimo, dar oferta, acender vela para o capeta, Nossa Senhora da Penha, da cabeça, dos pés, Nossa Senhora preta, virgem, negra e amanhã. Não adianta nada disso. Deus não aceita. A Bíblia fala mais de mil versículos, direto e indiretamente, contra a idolatria. Vocês sabem disso? Só existe um mediador entre Deus e os homens, pelo qual devemos ser salvos. Jesus Cristo. Que rasgou o véu do templo. Que acabou com todas as besteiras que Salomão fez. O Senhor está aqui quem é maior que Salomão. Está aqui quem é maior que o templo de Salomão. E por que você vai reclamar? Como Ele disse no final da vida dEle, Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. O que eu vou dizer quando chegar o dia que o Senhor nos convocar no arrebatamento ou para nos encontrarmos com Ele? Combati o bom combate. Terminei a carreira e guardei a fé. Isso que é coisa para te dar paz, tranquilidade, felicidade, meu irmão. Mesmo nessa crise, tudo que está passando, você é criado pelo diabo. De onde vem? Você agradece? Eu vou falar isso sempre para ninguém esquecer. Essas prostitutas, essas vagabundas do carnaval. Você agradece esses 25 mil óbitos aí, dos seus parentes e da sua família. Essas vagabundas vão lá para o carnaval. Por que não suspenderam o carnaval 10 dias antes, quando o Bolsonaro avisou? Lá na China, eles suspenderam a festa anual, a maior festa da China, dois dias antes. E falaram, agora vocês vão para o mundo inteiro levar o vírus. Agora que dez dias antes, a TV Globo vai ter que pagar isso diante de Deus, na justiça de Deus. E essas prostitutas, esses homossexuais, que eles trouxeram do mundo inteiro, todas as grandes doenças, irmão, do mundo, sempre apareceram com essas pessoas promíscuas. Tuberculose. No meio dos boênicos, aqueles alcoólatras, bêbados, fumantes, tuberculose, começou a aparecer ali no meio deles. Ah, ele disse, no meio de homossexuais, prostitutas, aquele povo todo. E agora, tudo isso, coronavírus, nesse meio sujo, promíscuo. Mas espalha para o mundo. Você teve participação nessa divulgação do coronavírus aqui no Brasil, irmão? Você estava no meio dessa promiscuidade? Não. Então, agradeça a Deus pelo privilégio de ser uma portadora das coisas boas de Deus, não ser mensageiro de Satanás para levar desgraça para a vida dos outros. tem que falar isso. Eu tenho até um vídeo de um jornalista aqui do SBT, falando sobre o carnaval. Pois é, aconteceu tudo isso, mas quem é o culpado? Vamos ver se no próximo carnaval eles vão lá na rua pedir desculpa. Tomara que nunca mais aconteça um carnaval aqui no Brasil, que essa praga, essa desgraça desse pessoal sujo, promíscuo, vão queimar no inferno. Porque Deus deu o livre-arbítrio. Então, aí você vai deitar de novo. Olha, tem 25 mil pessoas que morreram e eu estava lá no carnaval ajudando a divulgar esse vírus. Depois estava tudo divulgado. Agora é quarentena. Meu irmão, depois do carnaval não se discute mais quarentena. Acabou, não existe quarentena. Quem está discutindo isso está perdendo tempo. Não conhece a medicina, não conhece o que é quarentena. Quarentena é para você ficar guardado. Você ficar longe do pessoal. Aí você espera passar o vírus, a doença, aí depois você vai. Porque aconteceria uma sensibilização normal. Como qualquer outra gripe. Mas fizeram a coisa programada. Olha o número de óbitos de todas as doenças. O coronavírus está lá embaixo. Está chegando, não chegou a meio milhão de mortes por coronavírus no mundo. Doenças coronárias, AIDS, câncer. Câncer. Está matando cinco, seis, dez vezes mais que coronavírus. Continuando mantendo as mesmas estatísticas. Só que eles pegaram, falsamente colocaram. Vocês viram aqui no Rio de Janeiro, para quem não é do Rio de Janeiro. Obviamente o prefeito e o governador combinaram. Vamos aumentar o índice aí de coronavírus para assustar as pessoas. Para a gente levar um caos, para destruir as empresas das pessoas. Depois vem estes caras que destruíram o vírus. Já a China, o povo todo aí das ordens secretas, cheio de dinheiro para comprar preço de bananas em empresas das pessoas. Irmãos, isso é a maldade sem limite. Eles participam da desgraça do carnaval, do roubo, da corrupção, das mortes. E de aproveitar uma situação alheia. Para tirar aquela empresa que o cara trabalhou a vida inteira e colocou a perder. Você vê como o kit do diabo é completo. Ele não só mente, ele não só mata, ele não só rouba, ele não só prostitui. É aí que eu volto a te perguntar, irmão. Como está a sua consciência? De todas essas pessoas que morreram aí. Pois é. O prefeito e o governador aqui do Rio de Janeiro fizeram uma estatística que ele reconheceu agora, acho que foi na quinta-feira. Viu que ferraram o governador e o prefeito, o Crivella. Não nós contamos a mais os óbitos. Foi mil cento e setenta e sete óbitos a mais. O crente da Universal mentiu para o povo. Será que ele conseguiu mentir para Deus? Para quê? Para ter dinheiro? Um lucro? É isso, irmão. Esses cães gulosos nunca se fartam. Aí vão usar o nome de Jesus, irmão. Aí lá no hospital, eu fiquei com vergonha, porque as pessoas perguntam, mas ele não é crente? Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Ele antes de ser crente, ele é maçom. Adora o Lúcifer, que ele chama de grande arquiteto do universo. Então essas pessoas não podem chamar de crente. É triste assim, irmão. Está vendo? Eu estou fazendo você se sentir importante como você é.